Fala, fala rapaziada, ouvintes do podcast Virada Paulista. Hoje estamos com o nosso terceiro episódio, onde o tema é São Paulo e Serra Jejum e Silvinho é do Corinthians. Vamos repercutir a final do Estadual Paulista, onde resultou em um gigante saindo da fila e também sobre o anúncio do novo comandante da equipe alvinegra. E para discutir sobre esses assuntos com a gente, temos nossos caros conhecidos, Guilherme Campos. Se apresenta aí, Guilherme. Pessoal, estamos aqui para comentar essa final do Paulistão e também a chegada do Silvino Corinthians. Sejam bem-vindos ao nosso episódio de hoje. E também o nosso outro participante, Thiago Baier. Fala aí, Thiago. Fala, pessoal. Tudo bem? É sempre um prazer estar aqui comentando com vocês. E hoje a gente tem muita coisa legal para falar. Tem time campeão, tem novo técnico chegando, então não vamos perder tempo, não. Então é isso, rapaziada. Pode ficar sintonizado aí com a gente até o final do episódio, porque tem bastante coisa interessante para vocês. mais uma edição do quadro Virada em Dica. Vou começar por mim mesmo, dessa vez. O meu Virada em Dica de hoje vai para Manto do Timão. Lançamento de MC Kian, SP, MC Hariel e o falecido MC Kevin. Foi um projeto muito aguardado aí, feito por eles. Então, espero que vocês confiram. Manto do Timão saiu no YouTube na noite desse domingo, inclusive. Fala aí, Guilherme, qual é a sua indicação de hoje? Eu vou indicar hoje uma série do Netflix que se chama Zero. É uma série italiana que, para quem gosta de crítica a preconceitos com pessoas de comunidade, ele retrata isso bastante, falando como que as pessoas da alta classe enxergam as pessoas da baixa classe tentam entrar na comunidade e padronizar o que eles acham que é melhor para eles. E é uma série muito interessante aí, para quem gosta de uma série leve, mas também que trata assuntos importantes como preconceito e racismo. Muito bom, Guilherme, boa indicação. Fala aí, Tiago, qual é a sua indicação de hoje? Então, gente, mais uma vez, estou trazendo para vocês uma série animada, só que dessa vez é da Netflix, chama The Midnight Gospel. É uma série que é de ficção, é uma série bem interessante, que trata sobre temas bem filosóficos também. É uma coisa bem legal e roda num estilo bem podcast, de conversa. Mas, ao mesmo tempo, lá atrás, muita cena rolando, muita cena de ação, psicodélica. É uma coisa bem maluca mesmo. Eu acho que vocês vão curtir, então dêem uma chance lá no Netflix. Muito bom, muito bom. Bom, essa foi a indicação dos participantes do Virada Paulista do dia de hoje. Roda a vinheta, diretor. Bom, vamos para o nosso primeiro assunto do dia de hoje. Mas, antes, um aviso a todos os ouvintes. Rapaziada, se tiver buzina, fogos, desconsiderem esse barulho, desconsiderem esse improviso aí que a gente está fazendo, porque o São Paulo foi campeão aqui e todos nós somos da capital paulista, então já sabem, né? A situação não está tão favorável por aqui. Então, caso ouvir algum tipo de barulho aí, desconsidera, porque a gente está gravando logo após o São Paulo ser campeão paulista. Beleza? Então, vamos para o nosso primeiro assunto do dia de hoje. Palmeiras e São Paulo, no dia 20 do 5 de 2021. Primeiro jogo no Allianz Parque, 0x0. O resultado de 0x0 relata o medo das duas equipes. O que pode ser comentado sobre esse jogo, Guilherme? Fala aí para a gente o que você achou, duas equipes com medo por ser o primeiro jogo da final, duas equipes receiosas, foi um jogo bem abaixo tecnicamente, diga-se de passagem. Então, o que você achou do jogo aí? Fala aí para a gente. Bom, eu achei que foi um jogo bem nervoso, bem amarrado. As duas equipes, elas estavam muito focadas em ser campeão e não mostrar um futebol bonito, até porque o encaixe das duas equipes, no estilo de jogo da equipe do Palmeiras e do São Paulo, eu acho que seria um jogo amarrado mesmo. Porque apesar do São Paulo ser uma equipe que gosta de ter um toque de bola, ter um futebol mais vistoso, a equipe do Palmeiras é uma equipe que é efetiva. Ela tem um futebol mais de marcação, mais de velocidade, um futebol mais agudo no contra-ataque. Então, eu já esperava um jogo amarrado, porque o Palmeiras não costuma fazer grandes jogos maravilhosos de apresentação, de jogão entre as duas equipes. Ele costuma ser efetivo, ele faz o jogo dele e faz muito bem, isso não é demérito. O estilo de jogo que o Abel conseguiu fazer esse time jogar e ele tem todo o mérito sobre isso. E mostrou isso, assim como na final da Libertadores foi um jogo amarrado, um jogo difícil, porque o Palmeiras deixa os jogos difíceis. O São Paulo, depois que ele perde o Daniel Alves e o Benítez no jogo, ele começa a sentir um pouco a dificuldade de jogar e aí o jogo fica bem complicado. Aí conseguiu um empate fora de casa e depois levou a decisão para o Morumbi e foi feliz. Fala, Thiago, qual foi as suas impressões sobre esse primeiro jogo entre Palmeiras e São Paulo? O Palmeiras poderia fazer algo melhor por ser dentro de casa e acabou se rendendo ao medo? O São Paulo teve a postura ideal fora de casa? O que você tem para nos dizer sobre esse primeiro jogo que foi ocorrido no Allianz Parque? Fala aí para a gente. Olha, sinceramente, o jogo foi o que eu esperava que ele fosse, na verdade. Porque o São Paulo e o Palmeiras, eles sabem muito bem da força de um e do outro. Então, eu acredito que foi um jogo muito estudado. O São Paulo mesmo, a gente conhece o São Paulo e sabe que o time do Crespo é um time que pressiona muito, um time que tenta envolver o adversário, porém a gente viu uma postura completamente diferente. O São Paulo realmente queria ganhar esse campeonato e levou muito a sério desde o começo do Campeonato Paulista. Então, eu acho que o São Paulo chegou como a gente esperava. E o grande destaque desse jogo fica pelas defesas, né? Como o SofaScore, que é um aplicativo de futebol que a gente costuma trazer aqui os dados, ele informou que os dois melhores da partida foram o Thiago Volpi e o Gustavo Gomes. O Thiago Volpi aí com uma nota de 7.4 e o Gustavo Gomes com uma nota de 7.6. Então, acho que só por isso a gente já consegue enxergar como foi o jogo, que foi um jogo de muita marcação, um jogo muito truncado. Foi aquele tipo de jogo que a gente considera feio, mas é um feio que é normal para uma final desse nível. E, além disso, foram poucas chances criadas, grandes chances criadas, na verdade. Teve o chute do Gabriel Sara, que chutou a bola na trave, e do Luiz Adriano, que o Thiago Volpi fez uma grande defesa. Sim, sim, jogo bem difícil e bem trucado. Após três dias, podemos nos dizer assim, teve a final decisiva, São Paulo e Palmeiras, no estádio do Morumbi. Corrido nesta tarde, às 16 horas. O São Paulo teve dois desfalques muito importantes no primeiro jogo. O Benítez, que estava fazendo um ótimo campeonato até então, e o Daniel Alves também, que voltou para a sua posição de origem, na lateral, ala direita, estava fazendo um belo campeonato. A minha pergunta vai para o Campos, primeiramente. Quão fez falta Benítez e Daniel Alves para o São Paulo no segundo jogo? E se fez falta? Porque o Tricolor conseguiu bater o Palmeiras por 2x0, gols de Luan e Luciano, e aparentemente não sentiu muito a falta de Benítez e Daniel Alves. Qual é a sua opinião sobre isso, Guilherme Campos? Fala aí para a gente. Então, eu acho que os dois são dois craques, que qualquer time ia sentir a falta deles. Mas o São Paulo, na tarde de hoje, ele não sentiu. Ele fez um bom jogo contra o Palmeiras, explorou os erros defensivos do Palmeiras, que não são muitos, porque o Palmeiras é uma equipe muito disciplinada, não costuma cometer erros. E o Palmeiras não estava numa grande noite hoje. Uma grande noite não, numa grande tarde. O Palmeiras não estava numa grande tarde, e o São Paulo soube aproveitar muito bem as falhas do Palmeiras. Não sentiu falta do Benítez e Daniel Alves, por conta das boas atuações do Gabriel Sara e do Igor Vinícius. Claro, é outro nível de jogador, mas as peças que o São Paulo tem é capaz de substituir ainda em um bom nível. Não despenca o nível de Daniel Alves e Benítez para o Igor Vinícius e o Gabriel Sara, ou o Igor Gomes, que entra no lugar ali, mas quem faz mais a função do Benítez ali foi o Gabriel Sara. Eu acredito que o São Paulo mereceu ser campeão hoje, por tudo isso, pelo belo campeonato que estava fazendo. Foi a primeira equipe na classificação geral. Goleou nos jogos de quartas e nos jogos da semifinal do Paulista. Estava muito bem. E esse título vem para dar um alívio para o Crespo para o resto da temporada, para o torcedor São Paulino ter a esperança de conquistar mais títulos no futuro. Tiagão, minha pergunta para você é a seguinte, Tricolor Paulista é campeão após nove anos de seca. Esse título para o São Paulo é de qual importância? E também comente sobre o jogo para nós. Diga aí. Olha, eu acredito que esse título do São Paulo seja um alívio para toda a torcida, que ano após ano o São Paulo batia na trave e não conseguia ser campeão, e eu acho que isso estava incomodando muito o torcedor, porque é difícil você ver os outros times ganhando e você não conseguindo estar ali no mesmo nível. Mas eu acho que o São Paulo mereceu sim esse campeonato. O São Paulo levou a sério o Campeonato Paulista desde o seu começo. A gente viu muitas vezes como nas últimas rodadas, onde o Crespo poupou os jogadores na Libertadores para colocar os jogadores na final do Paulista. Então eu acho que isso já reflete o quão era importante esse título para o São Paulo. Bom, e agora falando um pouco do jogo. O jogo começou ali muito parecido com o primeiro, os dois times semi-espelhados ali num 3-5-2, mas estava bem truncado, estava difícil, a bola não estava correndo. O Palmeiras se apresentava um pouco melhor. O Palmeiras estava tentando fazer aquele esquema de jogo de atacar no contra-ataque rápido. A gente viu algumas vezes o Rony correndo pelo lado e ganhando na velocidade dos defensores do São Paulo. O Miranda também acabou cometendo uma falha na saída de bola, porém o Palmeiras acabou não conseguindo fazer o gol. E aí o São Paulo, muito oportunista. O Luan, que foi muito inteligente, tem tal chute de fora da área, porque num jogo truncado é muito importante você tentar alguma coisa diferente, tentar sair da normalidade e funcionou. A bola desviou no Felipe Melo e matou o goleiro Everton. Já no segundo tempo, aliás, o São Paulo já voltou muito melhor. O Palmeiras fez algumas mudanças, porém não surtiram efeito. E o São Paulo dominou ali as ações. Com 1x0 no placar é muito mais fácil você controlar o jogo. E com isso também o esquema de jogo do Palmeiras já não funcionava mais, porque o Palmeiras é treinado para atacar nos contra-ataques. E quando você está perdendo, isso não é possível ser feito. E agora falando um pouco do SofaScore, o Luciano foi eleito o melhor da partida e eu acho que foi justo, porque ele entrou no lugar do Pablo, que não estava bem, não estava conseguindo acertar o ataque do São Paulo e o Luciano entrou e mostrou como é que se faz. Fez gol, segurou a bola, distribuiu o jogo. Então eu acho que esse título do São Paulo é merecidíssimo. O Crespo é um grande treinador e eu acho que esse título vai dar muita moral para ele no resto da temporada. Acho o Crespo um grande treinador, baita técnico. Mas uma coisa que eu não entendo é por que o Luciano é reserva desse time. O Pablo tem feito alguns bons jogos, mas é evidente que o Luciano tem melhor qualidade técnica e vem de uma temporada muito boa, que foi a temporada passada. Eu acho que vai ser questão de tempo para o Crespo começar a dar mais oportunidades para o Luciano, que, fala a verdade, é melhor que o Pablo. E em relação ao Palmeiras, o Palmeiras, ele teve um probleminha ali, que foi a hora que começou a jogar com o Mike, meio que um terceiro zagueiro, um cabeça de ar ali para sair o jogo. E o Mike, para mim, ele não tem condição de ser titular do Palmeiras, ainda mais jogando de zagueiro. Então é só isso que eu queria comentar. Está aí o comentário dos nossos dois participantes sobre as finais do Campeonato Paulista. A pergunta é intrigante, que fica ou não, o que essa derrota na final do Campeonato Paulista impacta para o Palmeiras no decorrer do ano? E se impacta alguma coisa? O que você acha, Thiago? Comente com a gente. Olha, sinceramente, eu acho que perder nunca é bom. E o Palmeiras, ele, ano passado, teve grandes conquistas. E aí você acabar perdendo esse ano a Supercopa do Brasil, depois a Recopa Sul-Americana e agora o Campeonato Paulista, fica uma coisa meio manchada, uma coisa difícil de se lidar. E eu acho que o pior de tudo, para mim, hoje foi ver os comentários que o Abel fez depois na entrevista coletiva, dizendo que o São Paulo não foi melhor em nenhum momento do que o Palmeiras. E a gente viu que não é verdade. O São Paulo, sim, foi melhor em alguns aspectos, em alguns momentos. Eu acho que falta um pouco disso para o Abel. Eu acho que o Abel não está conseguindo enxergar que nem tudo no Palmeiras é perfeito e eu acho que ele precisa corrigir isso, porque ainda temos Libertadores, onde a gente já colocou o Palmeiras como um dos favoritos, porém ele precisa provar ainda ser o favorito. E também tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que ainda estão por vir e o Palmeiras também entra com força. Bom, Campos, a minha pergunta para você vai a mesma com uma implementação. O que é essa derrota na final do Campeonato Paulista impacta para o Palmeiras no decorrer do ano? E o Abel soa um pouco arrogante em algumas ocasiões? O que você tem a comentar sobre isso? Bom, eu acho que às vezes o Abel é arrogante, sim. Eu acho ele um grande técnico, um outro baita técnico, assim como o Crespo. Vem, jogou o Libertadores, jogou a Copa do Brasil aqui, mostrou já o seu trabalho. Mas acho que às vezes ele tem que saber admitir que o adversário conseguiu, no conjunto do jogo, fazer um jogo melhor que a equipe dele. E hoje ele não admitiu. Mas eu acho que isso é da personalidade dele, eu não sei se ele vai mudar. O que importa é que ele é um grande técnico e ele sabe também ser humilde, a gente já viu várias vezes, não vale a pena ficar jogando o cara por causa de uma ou duas falas dele. E eu acho que isso pode afetar o Palmeiras num aspecto psicológico, porque são três finais seguidas em cinco meses que o Palmeiras perde, né? Três finais seguidas, isso pode pesar um pouco num aspecto psicológico pros jogadores. E na hora que chegar num momento decisivo, falar, puxa, mano, a gente vem de três derrotas. Pode ser muito complicado, mas aí vem todo o trabalho do Abel. Ele vai ter que trabalhar em cima desses jogadores, trabalhar o emocional, trabalhar a cabeça. E fazer o time dele focar no objetivo que é conquistar a Libertadores, eu creio. E o Campeonato Brasileiro também, que é um título que o Abel ainda não tem. E eu acho que o Palmeiras é um dos candidatos ao título, então o Abel, ele faz um grande trabalho, apesar dessas três derrotas seguidas em finais. Mas a gente não pode jogar todo na história dele no Palmeiras, história recente dele no Palmeiras fora, por causa desses últimos três resultados. Ele é um técnico campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e já mostrou qualidade. E eu acredito que, trabalhando o emocional desses jogadores, o Palmeiras ainda pode ir longe, tanto na Libertadores, Copa do Brasil, ou Brasileirão. Eu acho que só para finalizar aqui, o Campos falou muito de preparar o psicológico dos jogadores, mas eu acho que, na verdade, quem precisa de um preparo psicológico é o próprio Abel Ferreira. porque a gente já viu ele tomando muitos amarelos, se eu não me engano, são 11 amarelos que ele levou. E hoje a gente também viu um lance que ele foi cobrar o Lisieiro numa bola que ele acertou o Rony e acabou acertando o Rony sem querer. Eu acho que isso é um problema, sabe? Esse não cabe ao técnico, você querer cobrar um jogador do outro time ou coisas desse tipo, reclamar tanto com o juiz. Eu acho que o Abel precisa começar a tomar cuidado com esse tipo de situação, porque ele pode acabar prejudicando o Palmeiras e prejudicando seriamente. Para finalizar o podcast, nosso último assunto é sobre o novo técnico do Corinthians. Através do Twitter, o Corinthians anunciou Silvinho como o novo técnico do time. Particularmente, o único trabalho do Silvinho foi no Lyon, como técnico de forma concreta, ele teve 11 jogos e apenas 3 vitórias. Não sei se foi a melhor escolha para ser técnico do Corinthians, mas também não podemos negar que a equipe tentou o Renato Gaúcho e não deu certo, tentou a Guirre e também não deu certo. As outras opções seriam Dorival Júnior, Lisca, Zago, e eu não sei se seriam as melhores para o Corinthians nesse momento. Visto essa situação, talvez o Silvinho seja algo diferente. por ter estudado fora do Brasil, por ter trabalhado com o Tite e ter aprimorado os seus conhecimentos sobre futebol. Mas eu quero saber mais dos nossos comentaristas. Tiago, Silvinho é do Corinthians. E aí, o que esperar deste técnico brasileiro com experiência europeia? Olha, o Corinthians recebeu o não do Renato, o Corinthians recebeu o não do Aguirre, porém, eu acho que o Corinthians foi coerente em pesquisar esses técnicos que são os melhores cotados no momento. E receber não faz parte, é um mercado, o mercado é assim mesmo, o São Paulo demorou muito até conseguir negociar com o Crespo, então, eu acho que isso é normal, a torcida não precisa se desesperar por causa disso. Porém, eu acho que é necessário dar tempo ao Silvinho. Eu acho que o Silvinho é um nome interessante, é um nome que foge um pouco do convencional, senão o Corinthians ia atrás de quem? Do Dorival, do Lisca, enfim, são nomes que estão aí e a gente sabe que talvez seja um pouco mais do mesmo, enfim. Eu acho que o Silvinho é uma alternativa interessante, um cara que conhece o Corinthians, um cara que já trabalhou no Corinthians como auxiliar do Mano, do Tite, e que também já tem trabalhos como auxiliar e técnico na Europa. Tudo bem que ele foi demitido no Lyon, fez talvez o pior início de temporada do Lyon, mas foi só um trabalho, sabe? Eu acho que o Silvinho tem muito a agregar ao Corinthians, e eu espero que a torcida do Corinthians dê tempo para o Silvinho mostrar trabalho. Após as respostas negativas de Renato Gaúcho e Aguirre, o Silvinho era o técnico ideal no momento ou o melhor a se tentar, Guilherme? O que você acha sobre a contratação do novo técnico do Corinthians? Bom, pessoas mais chucras dirão que o Corinthians escolheu o cara errado. mas assim, quem o Corinthians poderia escolher para ser o técnico da equipe agora? Não tem muitas opções, o mercado está muito escasso de bons técnicos, o Corinthians precisa de uma reconstrução. O Silvinho é um técnico que não foi Beno Leão, é verdade? Ainda não tem muita experiência, mas é um técnico jovem, um técnico que estuda o futebol, ele estava na Europa estudando, fez cursos na UEFA, é um técnico que pode mostrar sim o seu potencial na equipe do Corinthians, eu vejo como uma aposta para tentar fugir mais do mesmo. Porque tentou o Renato, que seria o... Eu não concordo tanto que seria uma boa, porque o Renato tem o pacote, Renato, ele fez grande trabalho no Grêmio, mas sempre trazendo jogadores com altos valores, não sei se o Corinthians estava disposto a investir na equipe. o Aguirre também fez bons trabalhos assim na medida do possível, porque nunca conseguiu conquistar um título ou algo duradouro aqui no futebol brasileiro. E aí aposta no Silvinho, que é um técnico que como o Tiago falou já conhece o Corinthians, trabalhou com o Tite, que foi campeão no Corinthians, é um cara que o Corinthians aposta suas fichas para iniciar essa reconstrução aí. Vamos ver o que vai dar no futuro próximo se o Silvinho vai conseguir fazer essa equipe do Corinthians, pelo menos ser uma equipe arrumadinha. Torcedor, eu não acredito que o Corinthians trouxe o Silvinho e semana que vem vai estar jogando o melhor futebol do Brasil. Não, não é isso, é reconstrução, é dar tempo ao tempo, se ele for mostrando alguma evolução aos poucos, tranquilidade. Agora, se ele não for evoluindo, eu acho que às vezes precisa cortar o mal pela raiz, mas vamos dar tempo para o Silvinho ver o que ele vai deixar de legado no Corinthians. A última questão que eu tenho para falar sobre o Silvinho, que eu não comentei no meu primeiro comentário, foi que o Silvinho fez a carreira ao inverso, ele em vez de começar de forma efetiva, aqui no Brasil ele decidiu começar no Lyon, foi uma escolha errada e precipitada na minha visão, era um país que ele não tinha familiaridade, não tinha familiaridade com a língua também, então, todas essas questões fazem com que a escolha por ele optar a carreira pelo Lyon seja errada. Talvez se o Silvinho tivesse começado a sua carreira em algum clube de média ou pequena expressão, aqui no Brasil poderia ser diferente, mas vamos ver o trabalho dele no Corinthians, para que possa ser avaliado de forma mais concreta. E o nosso podcast Virada Paulista chega ao fim mais uma vez, mas com novidade, galera, com novidade. Nós três, organizadores e participantes do podcast, já criamos o Instagram, então, em breve, terá postagens e vai ter muita novidade para vocês no Instagram virada paulista. Beleza? E vamos deixar na descrição do episódio o nosso Instagram também, para que vocês já possam seguir e acompanhar as novidades por lá. Guilherme Campos, muito obrigado por mais um episódio aí com a gente, se despede da galera. Valeu, Levi, valeu, Thiago. Obrigadão, galera, por ter escutado a gente até aqui. Está muito legal essa repercussão que vocês estão dando para a gente. É isso, valeu. Thiago Baier, muito obrigado mais uma vez pela participação e pela contribuição no podcast. Se despede da galera aí. Obrigado, Levi, obrigado, Campos, é sempre muito legal estar aqui comentando com vocês. Obrigado, gente, que está ouvindo o podcast e continuem acompanhando a gente e é isso. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.